A partir das décadas de 70 e 80, com a crescente industrialização no continente europeu e após os primeiros sinais de formação de uma comunidade europeia sem fronteiras, o debate acerca do multiculturalismo ganha força, especialmente ligado à questão da imigração proveniente de ex-colônias, assumindo um papel fundamental na política global. O conceito de multiculturalismo envolve essencialmente a noção de respeito às diferenças culturais e preservação da identidade cultural de minorias étnicas, livrando-as da interferência de uma cultura hegemônica. A pertinência do multiculturalismo ao longo dos anos angariou defensores e, claro, críticos. E, diante dos últimos acontecimentos no jornal Charlie Hebdo, as atenções no mundo se voltaram mais uma vez ao tema. Mas, afinal, na atual quadra da história pode-se afirmar que o multiculturalismo fracassou? Ou a sua ideologia ainda é viável? Há limites ao multiculturalismo? Vamos discutir isso. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação e Direito da Unicinos, vamos discutir o tema O Fracasso do Multiculturalismo, ou não, né? E, para isso, recebemos no estúdio o Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Luiz Bolzani de Moraes, professora de Direito da Unicinos, e Henriette Karam, professora de Letras da Universidade Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Olá. E eu começo com a Catherine. Que texto você trouxe, Catherine? Eu trouxe um texto que é um pouco fora do escopo imediato do multiculturalismo, que é do autor austríaco Josef Roth, que escreveu, em 1930, um romance, agora traduzido recentemente, em 94, em 2014, pelo Luiz Krauss. Ele se chama A Marcha de Radetzky. É um romance... Pode mostrar ali só para... Isso, o livro não veio porque os correios, os caminhões estão na estrada, parados. Sim, contingentes. Então, nós vamos mostrar depois a capa do livro por outros meios. É um romance sobre três gerações de austríacos multiculturales, né? Porque agora, quando a gente olha na internet, né? Sempre, de repente, no tema do multiculturalismo, aparece um mapa do Império Austro-Húngaro, que era o Império mais multicultural que a gente pode imaginar. E esse romance, A Marcha de Radetzky, é um canto de cisne a essa cultura que o Roth acreditava era uma cultura essencialmente multicultural, essencialmente tolerante. Apesar de... Ele não era cego aos defeitos e ao imperialismo elitista dessa cultura, mas, mesmo assim, ele acreditava, e eu cito aqui, naquele espírito que ele identifica com a Idade Média, né? Universalista, latina, unificadora e abolidora das diferenças nacionais, que agora, no início do século XX, no entender dele, deu lugar a uma outra tradição, que é a nossa, né? A Europa da Reforma, da Revolução Francesa, a Europa de Napoleão e de Bismarck, né? Uma Europa racionalista, intelectualizada, ideologizada, cuja obsessão ideológica vai abolir esse espírito que dava espaço, né? Para a multiplicidade das culturas e a multiplicidade dos povos, na convivência dos povos. Então, é um romance que me parece extremamente ideal para a nossa discussão sobre o fracasso ou não, né? E quais são as razões do fracasso do multiculturalismo. É só um registro também, a Catherine nascesse na Áustria, né? É, nasci na Áustria. Então, só para contextualizar bem, a Áustria com toda a sua história, né? E, de fato, como aparece essa questão do império hoje, né? Das discussões. E era uma coisa avançada, pode-se dizer assim, nesse sentido, pelo menos o autor me coloca. Nesse sentido, assim, é claro que tem todo um lado avesso, né? Contextualizando a época, né? Se hoje nós temos todos os problemas... Comparativamente ao que veio depois, nos anos 20, 30, 40, a Áustria imperial era um prodígio, né? E depois, quando a gente pensa na Guerra dos Balcãs, né? Que nós vimos o Kosovo recentemente, né? Bem ou mal, esse império fez alguma coisa que não estava tão errado assim. Não é por nada que a Primeira Guerra começa nos Balcãs, né? Nos Balcãs. Com a morte do Ferdinand, né? Que era o sobrinho do... E aí, nesse livro, tem inúmeras citações onde os personagens se referem a essa multiplicidade, né? E há um certo espírito interessantemente cínico, brincalhão, entre cínico e intolerante, né? Com essas diferenças. Então, politicamente incorreto, né? Sempre falando mal das outras etnias, mas bem o mal convivendo com essas outras etnias através de uma hostilidade articulada, através do humor, etc. Então, um espírito muito diferente do católico que nós temos hoje, né? Da boca para fora, nós somos todos multiculturales, né? E nós vivemos as tensões de uma outra... Nós descarregamos as tensões de outra maneira. Muito bem, porque prepara a discussão, o texto da Catherine prepara essa discussão para o que vem mais agora, né? Mais contemporaneamente. Professor Bolzã, e você? Bom, eu trouxe um... Na realidade, é um conjunto de textos do Miyakoto, né? Que chama... O título é Se Obama Fosse Africano, né? Que, na realidade, reúne palestras e conferências do Miyakoto ao longo da década dos anos... Do início dos anos 2000 para cá. Em várias passagens, em vários textos, em várias palestras e conferências dele, que estão colocadas aqui, aparece sempre essa discussão, sobretudo a partir da perspectiva africana, e colonial africana, as idiosincrasias, mesmo internas aos próprios países africanos. Então, ele relata, por exemplo, Moçambique tem 23 idiomas. Ou seja, são 23 pessoas que muitas vezes não conversam entre si. Ou então, quando chegam pessoas estranhas, um dos textos é muito interessante, são cientistas suíços que trabalham com direito ambiental, com questões ambientais, proteção ambiental e vão... E aí, chega lá, ele traduz do inglês para o português e um tradutor local traduzindo do português para uma língua das vinte e tantas lá. E aí, os cientistas dizem, ah, cientista. Ah, são cientistas suíços. Não existe cientista na língua essa. Aí o cara traduz por feiticeiro. A ciência é brincadeira. Então, acho que esse relato e essas histórias, essas pequenas histórias que o Miyako traz, colocam na pauta exatamente a questão da convivência com as diferenças e da percepção diferente que cada uma dessas... Inclusive, só a própria linguagem já produz compreensões, entendimentos distintos em relação a determinadas situações e que acaba, muitas vezes, não conseguindo conversar entre si. Para ter uma ideia, a seleção de camarões, de futebol, é sempre treinada por um cara de fora. Porque não pode botar um cara de dentro, porque são dezoito etnias, tribos e linguagens. Não é aceitável. E tem que ser um tercios, um décimo oitavos, um décimo nonos, que no máximo consegue. Vocês sabem como é que é difícil a seleção de camarões. Sempre dá problema e que faz parte dessa discussão. Eu acho que essa é a questão da diferença, sobretudo, né? Acho que tem talvez duas passagens aqui em dois textos curtos que ele fala, sobre um relato de um comício de um militar na África, que envolvia muitas pessoas. Então, tudo que ele falava, a plateia reproduzia, repetia e tal. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E aí, um general e uma palestra, e era a plateia de homens. E aí, o general diz assim, não, eu sou mulher. E aí, ninguém diz. Aí, daqui a pouco, um diz e tal. Fica um clima assim. E aí, o que aconteceu? A questão é, exatamente, não é ser o outro, não é se colocar no lugar do outro, é ser o outro. Ou seja, a questão da compreensão da diferença, na realidade, e essa aceitação da diferença, e, portanto, o próprio multiculturalismo, de certo modo, a gente poderia aproveitar aqui, exatamente, não apenas respeitar o outro, mas se colocar no lugar, ser o outro, efetivamente, para poder entender, de fato, a partir da linguagem do outro, a sua própria condição de vida. É difícil que colocassem 23 lugares de outros. Sim, imagina, imagina. Ou seja, e tudo isso... É só perguntar para o técnico da... Na própria chamada, quando você trazia a questão da migração, que é um dos grandes temas hoje em dia, há poucos dias, um relato da ONU, tem mais de 50 milhões de pessoas vagando pelo mundo em razão das últimas guerras aqui, de refugiados de guerra. Imagina que a China... Só a Síria agora, são 3 milhões de refugiados. Henriette. Eu trouxe um livro de contos da Tereza Alboes, Buquê de Línguas, e especificamente o conto que dá título a esse livro. Esse texto dela foi escrito em 1999, ela recebeu uma menção honrosa num concurso em Paris de contos Guimarães Rosas. E a história do conto é bastante simples. É um grupo de pessoas que está viajando no metrô de Nova York e ocorre uma explosão. O metrô para e essas pessoas ficam dentro desse vagão durante algumas horas. só que são pessoas de diferentes etnias. E há um momento no texto que ela diz assim, éramos todos iguais. Estávamos todos paralisados e isso nos nivelara. E aí ela vai apresentando as diversas personagens. Uma mulher judia, alemã, cujos pais tinham sido mortos no Holocausto, que evidentemente, diante daquela situação de um metrô que parece um trem e a ameaça de morte surta e começa a chorar. Um sujeito do Irã, chineses, russos, italianos, enfim, ela compõe toda uma multidiversidade que é muito peculiar de Nova York, nesse ambiente absolutamente fechado, onde todos estão com muito medo. e aí ela vai mostrar que esse medo transforma, cria um laço entre essas pessoas, né? E a gente sabe disso através do Freud, né? Se a psicologia das massas ela vai operar, se eu encontro alguém que me ameaça mais do que esse outro que está aqui, eu me uno com esse outro que está aqui para vencer aquilo que está lá, né? E que é maior do que nós. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato. E o interessante ainda no conto é que no final tem uma passagem final em que eles são liberados, então descem na plataforma e o que acontece a partir daí. Mas aí tem que ler o conto. Está muito bem. Muito bem. Essa discussão do multiculturalismo, depois eu vou perguntar, é inexorável o que eu vá perguntar, com relação à França, obviamente, né? os acontecimentos e também a essas questões que são, digamos, iniciais sempre de qualquer discussão. O que você acha dos... Você acha que o multiculturalismo respeito às culturas individuais justifica, por exemplo, que se faça ablação em mulheres, o corte do clitóris? Essa questão... Até onde vai o multiculturalismo, direito à literatura? vai tentar descobrir. Faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a discussão sobre esse tema, o fracasso do multiculturalismo. No próximo bloco, vamos debater um pouco mais sobre isto que eu falei antes e a própria evolução histórica do conceito. Um instante só, já voltamos. O que é o mundo promotor? O que é o mundo com wallah?